No Valdi Dorival, no Valdi Dorival, no Valdi Dorival, no Valdi Dorival. Bom, o update começa, como vocês sabem, o update sempre tem uma lorezinha, uma historiezinha para uma quest, né, e tem as coisas que mudam no cliente, ou coisas mais, mas, né, não vou dizer mais interessantes, porque eu gosto de lore também, mas tem certas coisas que não são relacionadas a quest. A Cip falou que esse update de agora seriam 4 teasers, e ela já liberou os 4 teasers, os dois primeiros relacionados a questzinha que eu falei, né, o conteúdo de RPG, e os outros dois teasers relacionados a coisas, mudanças no cliente, né, então, vai ter uma questzinha onde vão ter uns corins pirata, e, não, a gente não tem mais informações sobre a quest, é apenas uma, apenas uma, como é que fala? Uma historinha, temos algumas imagens de itens aqui, né, onde a gente já consegue ver, já consegue ver uma quiver, que é aquela, o Java, né, então, é de se entender que no TSR, é do update, a questão da vocação, já vai estar implementada, mas, a gente não pode afirmar nada, né, eu acredito que eles devam colocar para o TSR para vir para o update, mas pode vir antes, eles ainda não falaram a questão da vocação, não, eles não deram data nem nada, não, mas, aqui, já, a gente já viu uma aljava, o que significa que não está tão longe assim, muito provavelmente, vem com, no máximo, com um update, né, e, agora, começam a vir as partes de cliente, as partes mais interessantes, mas, antes, muito obrigado a vocês que estão comprando pelo Rei dos Coins através do meu link, vocês estão dando uma moral absurda, já que é a única maneira que a gente tem de monetizar aqui no canal, e o Rei dos Coins deu essa possibilidade para a gente, se você quiser ajudar e quiser comprar uns coins na faixa, é só comprar pelo link que tem abaixo, usar o cupom DORIVAL para vocês ganharem um descontinho. Agora, vamos lá. Vamos ter uma mudança no Analyzer, vai ter o Input Analyzer, que vai ser aquilo que você apanha. Então, muita gente fica no feeling, tem a questão de experiência, você tem que fazer umas hunts e testar os Inputs para saber qual que você vai apanhar mais, apanhar menos, sempre fica aquele negócio, ah, eu sei que é isso, mas a gente não tem como ter muita certeza, porque, às vezes, o bicho está mais reto, às vezes, depende da... Então, você vai ter que, agora, pelo menos, a gente vai ter um Analyzer de dano recebido, né, E aí, olhando o dano recebido, a gente vai, olhando vários danos recebidos, claramente, a gente vai entender como que uma hunt, mesmo com o posicionamento do bicho aleatório, às vezes, o bicho entra na reta, às vezes, não, mesmo com esse posicionamento aleatório, você vai conseguir entender quais são os danos maiores que você está recebendo, e aí você vai conseguir se proteger melhor, escolher o imbuimento certo, às vezes, um dano que você achava que era uma coisa, mas ele é outro, tem muito disso, tem bicho que dá, cobra-assassim, que dá uma magia que parece fogo, mas é físico, tem bicho que dá umas magias que parece morte, mas é life drain, então, assim, tem o bicho que dá aquelas reta, o Vex-Clock que dá aquela reta que parece gelo, mas é life drain, então, assim, agora você vai ter certeza, porque vai ter esse Analyzer dedurando para você o que você está apanhando, e também a fonte de dano que está te dando maior quantidade de dano na hunt, para você saber em qual você vai pôr o parry de defesa, qual você vai pôr um possível parry, um possível dodge, muito interessante essa ferramenta aqui. E vamos ter também uma ferramenta de Joker, que é uma carta... eu não sei como é que eu falaria isso, mas é uma carta coringa, né, é, coringa, acertei, uma carta coringa, para você não perder a sua sequência de diária de recompensa, né, tem muita gente que nem eu agora, estou chegando nas mil dias de recompensa diária, daqui a pouco estou fechando três anos sem perder um dia de ficar pegando aquela recompensa, e isso aqui vai ajudar, porque às vezes pode acontecer que um dia você perder, pode, eu estou com quase mil dias já, já, semana que vem, e pode acontecer de eu perder? Pode. Interessante, interessante. Seria mais interessante se a gente ganhasse alguma coisa por atingir tantos dias assim, mas não ganha. Seria interessante assim, ah, será que com mil dias você ganha x coisa? Seria interessante, mas não colocaram. E hoje, hoje lançaram a última parte, o último teaser do que que vai vir. Primeiro uma coisa que me afeta muito, que é uma extensão do Quick Looting, o Smart Loot, né, ele vai, finalmente, pegar da stack. Finalmente, um bicho morreu em cima do outro, não importa, você vai clicar para lootear de cima, e vai lootear até 30 corpos na mesma stack. Isso é perfeito, isso vai salvar bastante, isso, nossa senhora, isso aqui me ajuda muito. Eu somente em hunt com muitos bichos morrendo, e outros bichos indo por cima, e você tendo que bater, eu não uso o macro, então, isso aqui vai me ajudar pra caramba, ponto positivo, valeu, Tia Cipe. Agora tem também a questão de montarias, novas montarias, novas montarias que virão por aí, você vai conseguir editar as corzinhas delas. As velhas, não, mas as novas você vai começar a editar pelo próprio Outfit ali, pelo Outfeater, você vai conseguir editar o que que ela vem. E, vai ter agora também, novo, esses, os seus Summons vão ter novos Outfits também, né, aparentemente, né, eles falam aqui que vão se chamar Familiars, né, e que eles podem ser conquistados dentro do, agora porque eu não cheguei a clicar o link, você quer foto? Nossa senhora, olha as artes, olha as artes. Deixa eu ver aqui, olha as artes, esse Yetzão brabo aqui. É, meio... Ok, um Bulbasauro de pedra. Tá certo, tá certo. Esse Yetzão aqui eu achei brabo. Tá, e... Ele vai ser adicionado ao que a gente já existe, e mesmo parecendo completamente diferente do que o Summon antigo, não vai mudar as mecânicas do seu Summon. O que, então, se, né... Aqui, aparentemente, esse aqui seria um... O do Grove Beast, talvez, se a gente for chutar. Esse aqui seria o do Thunder Giant. Sei lá. Eu espero que esse aqui seja o do Skull Frost, porque tá da hora pra caramba, né. E é de gelinho e com... Bom, enfim. Você vai conseguir também mudar... É... Você vai conseguir ver ele aqui no seu Outfeater agora, né. E você pode mudar a cor da sua montaria aqui agora, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu dar um... Vamos usar um Master aqui. Tá vendo aqui embaixo, ó. Você vai conseguir mudar a cor da sua montaria também. Além da sua cor do Outfit. Mas só pra montarias novas que vêm por aí. E a grande mudança final que eu agradeço. Se você... Se você... Não sabe o que é treinar. 16... Viver no mundo paralelo, né. Se você não sabe o que é viver no mundo paralelo. Aonde você tem um tempo de 16 minutos e 30 segundos pra fazer as suas coisas. Você não... Ainda não... Agradeça. Agradeça. Você tem que viver parando de 16 minutos. Ah, eu vou fazer, sei lá. Tem que ir na padaria. Beleza. Bato a arminha. Vou na padaria. Vou não sei o que. Volta. Tem que bater a outra... Minha. Pum. Bate a outra arminha. Beleza. Agora eu vou tomar banho. Não sei o que. Volta. Bate a outra arminha. Botar um celiado pra tocar. Mas tem que colocar o negócio aqui. Porque daqui a 16 minutos e 30 segundos tem que bater a outra arminha. Além do tempo que perdia, né. Turnos que perdia. Então a CIP resolveu ouvir a gente. E colocou agora Exercise Weapons com maior quantidade de carga. Vão ser duas Exercise Weapons a mais. Que vão ter uma maior quantidade de carga. Analisando os preços, né. Agora a gente entra com aquela matemáticazinha básica. Hoje nós temos por 265. Eu só vou confirmar aqui. Exercise Weapons. Eu acredito que ela seja 265 mesmo. Exercise. Sua. Sei lá. Club. 262,500. Por 262,500. Né. Dividido por 500 cargas. Você está pagando 525 por carga. Certo? Certo. Agora a Tia CIP quer vender para você o 945K. 1.800 cargas. Da 525 também. E ela quer vender para você por 7KK560. Ela quer te vender 14.400 cargas. Que também dá a mesma proporção de 525. Ou seja, ela não está tirando nada mais por isso. Isso é um ponto muito positivo. Acredito que 14.400 cargas. Isso dá para mais de 7 horas de treino. O que significa um ganho de qualidade de vida absurdo. Um ganho de tempo em doubles absurdo. Né. Você vai poder simplesmente deixar treinando e dá-lhe. Tá ligado? Daqui a 7 horas você volta, clica na outra linha e vai. E vai. Esse negócio de pessoal que usava macro. Não sei o que. Para eles não vai precisar mais de macro. Macro para 7 horas. Porra, 7 horas você tira um ronco da hora. Tá ligado? Eu não usava macro. A vida entre esse universo paralelo. Onde que eu vivi entre 16 minutos e 30 segundos. Vai ficar agora sem minha presença. Graças a Deus. E. Nossa. Ponto positivo. Então. A Cipsoft acertou. Quick Looting acertou. No. No Exercise Weapon com Charges. Que é coisa que a galera pedia muito. Pedia muito. Isso aqui não é uma inovação. Os caras são gênios. Isso aqui era você que pedia pra caramba. E eles finalmente colocaram. O Jokerzinho. O Analyzer. E vai ter a Quest que não tem muito o que a gente comentar. Não tem muito o que a gente falar sobre isso. Bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueça de se inscrever. Clicar no joinha aqui. Obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.